Olha que bonitinho eles brincando agora. Não, você viu como eles estão? Agora estão ficando juntos, mas... Estão se dando super bem, né? Estão se acostumando um com o outro. Foi o começo todo envergonhado. Estão perdendo a vergonha um pouquinho, né? Estão. Que bom que fez um dia lindo hoje, né? Para eles brincarem aqui no parquinho. Depois de tanta chuva, né? Pois é, ficam só trancados em casa, não dá. O que aconteceu com a Pietra? Que ela está machucadinha. Então, semana passada, estava aqui no parquinho, acabou caindo ali da casinha e abriu o queixo. Oh, tadinha. Não, na hora ela ficou desesperada. Chorou muito, saiu muito sangue. E ela teve que tomar ponto? Não, ponto não. Só precisou passar uma cola, mas agora ela já está melhor. Ai, que bom. Só que está com medo ainda. Você está vendo que ela está toda cuidada. Está com medo de... É. Pietra, cuidado, filha. Não sobe aí, não, que você pode cair. Você já se machucou uma vez, hein? E ela está obediente, hein? Está, está obediente. Estou vendo. E o Ricardo, está bonzinho? Ele está bonzinho, assim. Ele pegou uma virose na escola, aí essa semana não foi para a escola. Mas agora você vê que ele já está ótimo, brincando, numa boa... Não, mas não adianta. Começa aí para a escola, começa essas doenças. Virose daqui, virose lá. Não, mas é ótimo que ele está se soltando um pouco mais, sabe? Brincando com os amiguinhos. Ah, não, mas precisa. Se ficar em casa o dia inteiro... Não, a gente não aguenta inventar atividade para essas crianças. Olha que gracinha eles agora brincando no balanço. Ó, um empurrando o outro. Ó, que gracinha. Acho que vamos ficar amigas até grande, hein? É.